E aí E aí E aí E aí A videoaula essas dicas para você tá bom para você que tenha aprovado adquiriu a plataforma Blogspot você que sonha ter seu blog de notícias Tá certo eu vou dar algumas dicas aqui bem rápida para você tá bom mas antes de tudo gente pessoal deixe seu like aí no blog aqui o nosso canal canal nosso sertão oficial histórias e dicas acesse lá nosso canal deixe seu like diga se gostou tá bom compartilhem se inscreva principalmente em nosso canal nosso sertão oficial histórias e dicas Bom eu fico muito agradecido muito grato tá bom gente olha essa dica aqui para você que adquiriu adquiriu a plataforma Blogspot com a gente tá certo nós fazemos o blog fazemos também logo marca fazemos também banners Fazemos o banner fly várias vários trabalhos da internet que com certeza você precisa é tanto para sua empresa como também pessoal nós fazemos tá bom gente é só manter contato conosco eu vou deixar o telefone aqui no rodapé do nosso do canal da nossa nosso da nossa videoaula tá bom Aí tá aqui olha esse blog esse blog aqui é de um amigo de um parceiro nosso blog dele aqui já tá praticamente terminado 90 80% terminado esse blog é lá de Tocantins e Tocantins é do amigo Gil nosso amigo Gil tá certo é o blog GA News Notícias Tá bom tá bom o blog dele tá muito bonito e já tá praticamente bem andado bem terminado tá bom gente tá aqui eu vou passar pra vocês como inserir notícias no blog olha aqui ó tá aqui pronto aqui a plataforma aqui se chama o painel o painel onde você vai postar tudo do blog tá aqui postagens estatísticas comentários ganhos páginas layout tema configurações e lista de leitura e aqui logo abaixo visualizar o blog aos poucos nós vamos dando dicas se alguém é quiser alguma dica nossa é só manter contato comigo eu vou deixar o telefone aqui no canal aqui no rodapé do canal e você pode manter contato comigo através do WhatsApp tá bom postagem vamos dizer que você vai criar vai colocar uma postagem nova ou seja uma notícia nova você vai clicar aqui nova postagem você vai clicar aqui nova postagem aqui você vai colocar o título deixa eu puxar o título é daqui ó eu vou puxar o título você puxa o título o título da postagem aqui ó você copia aqui no painel coloca aqui tá vendo aí é o título pra inserir inserir a imagem você clica aqui olha clica aqui se você não quiser fazer um upload da do computador você pode pegar uma um banner do blog vamos dizer que você vai pegar um banner do blog você clica aqui vai puxar um banner do blog tá bom é só umas opiniões aí eu vou eu vou pegar aqui tá aqui ó vou pegar essa aqui que é da nossa empresa um clique e se você depois que postar a mensagem o banner tá aqui as opções e pequeno médio e grande eu vou colocar vou deixar em médio mesmo viu se você quiser botar pequeno bota tá vendo vamos dizer que você queira ela grande ela grande tá aqui ó entendendo aí você tem várias opções tem várias opções você pode puxar entendendo ó pode puxar pra deixar ela mais comprida maior tá bom gente tá aí aí tá aqui o banner vamos lá que eu queira botar a notícia postar a notícia você vem pega a notícia certo pega a notícia copia volta lá no painel e cola dizer que no painel do blog você não queira que tudo saia completo aí você vem aqui aqui olha clica aqui aí vai dividir o banner com as notícias tá certo pra salvar pra salvar você vem aqui salva confirma atualiza a página a notícia já está aqui aí vamos lá que você queira compartilhar você queira compartilhar essa matéria você clica tá aqui ó tem uns ícones logo abaixo da matéria do do de cada banner de cada matéria tem o o link pra você compartilhar no whatsapp os painéis aqui no twitter facebook tá certo tá tudo aqui os links abaixo de cada matéria pra você compartilhar tá certo compartilhar a matéria que você postou no blog tá bom e outra coisa outra coisa pra você colocar é propagandas você vem aqui em layout layout vamos dizer que você queira mudar o cabeçalho é aqui ó você clica aqui editar pra você mudar o cabeçalho tá bom você escolhe aqui tudo direitinho vamos dizer que você queira é postar pronto tá tudo aqui certo você posta vamos lá que você queira colocar é um banner um banner de publicidade no seu blog na lateral você clica aqui procura imagem aí eu vou deixa eu ver pronto eu vou pegar esse banner do amigo Gil aí pra diminuir a imagem que geralmente a imagem ela vai se expandir muito no é no blog você clica aqui reduzir para ajustar clica tá certo aí escreve um título vamos botar parceiro e aqui você coloca o link do blog eu vou colocar o link do blog do meu amigo Gil tá certo você clica aí você copia olha copia o link tá bom copia o link olha aí copia o link vem aqui em link tá certo e cola pronto e dá um salvar olha aqui olha aqui tá certo já apareceu aqui apareceu aqui tá certo tá bom olha aqui já tem uma eu vou dar uma atualizada vai aparecer outra tá vendo já apareceu outra e nessa e nessa e nessa forma você pode fazer aqui na lateral também o meio se chama as postagens de notícias aqui aqui quem deve mexer nisso aqui é a pessoa que vai preparar seu blog tá certo eu aconselho a você você que já tem um blog pronto aconselho a você que não mexa porque a pessoa que fez o seu blog já vai deixar tudo prontinho né tudo prontinho eu aconselho a você não mexer tá bom aqui total de páginas 10 tal salvar tá bom eu aconselho a você não mexer aqui fica a parte de tema ou seja pra escolher pra escolher as platas escolher um novo modelo de blog mas eu aconselho também a você que por enquanto não mexa eu acho que as configurações as postagens é tudo por aqui olha você vai conferindo as postagens você clica você vai vendo a quantidade de visualização nas postagens entendendo quantas pessoas visualizaram o seu blog as notícias tudo direitinho e como sempre você pra postar as notícias vai clicar aqui nova postagem e vai colocar depois eu vou fazer outro vídeo ensinando como você vai postar o vídeo pra ser um vídeo do youtube para o blog tá certo é uma coisa muito simples aí os primeiros passos são esses aí os primeiros passos são esses aí pra você ir começando pegar o macete do blog esportes colocando as matérias e colocando também as propagandas nas laterais não é isso olha aí a lateral tá aqui o cabeçalho cabeçalho do blog tá aqui o rodapé nós fazemos o blog deixamos o blog todo prontinho todo bonitinho pra pessoa tá entendendo tá certo e esse blog aqui tá faltando alguma coisa mas acredito eu que logo logo nós estamos terminando esse blog tá bom e se você quiser adquirir seu blog é só adicionar o whatsapp 87 988028157 tá bom e me chamar no zap tá bom gente era uma dica que eu tinha pra você a respeito do blog esportes não é bicho de sete cabeças tá bom não é bicho de sete cabeças essa plataforma pra mim hoje é uma das melhores plataformas pra se trabalhar no dia de hoje pra você que quer ter seu blog tem sonho a ter seu blog esportes pra mim hoje é uma das melhores plataformas pra se trabalhar tá bom gente deixo aqui meu abraço meu abraço meu carinho e não se esqueçam se inscrevam em nosso canal deixem seu like e diga aí o que é que achou da videoaula tá bom forte abraço beijo no coração de todos